Música Ilumine sua vida, convide a luz e deixe energizá-lo. Todos os pensamentos, que estão acontecendo em sua mente, não são apenas pensamentos aleatórios, eles estão todos enraizados no passado. Seu passado faz parte de você, e está sempre presente, para afetar seu presente. E o seu presente, é o passado do seu futuro. O futuro será, o que você fizer dele. Se você quer mudar sua vida, tem que, começar por você mesmo. Se você quer criar algo novo, em sua vida, primeiro crie-o em sua mente. Se você quer mudar o mundo, comece por você. A mente é o projetor e seu mundo exterior é uma tela, na qual você se projeta. Você não pode mudar, o que está acontecendo a seu redor, a menos que mude de ideia. Porque tudo o que acontece, do lado de fora está enraizado, em sua mente. A mente é sempre a, causa e o efeito, então tudo o que acontece lá fora, pode ser rastreado até algo que está acontecendo, dentro de nós por meio, de nossos pensamentos. E isso levanta a questão, o que está criando toda essa negatividade? A resposta é simples, são seus padrões de pensamento. A mente é uma ferramenta poderosa, mas também pode ser nossa pior inimiga. Estamos constantemente, pensando em pensamentos é, padrões negativos, em nossas mentes. Se você não estiver ciente, desses pensamentos, eles tomarão conta de sua vida. Esses pensamentos negativos, criarão um padrão que você repetirá continuamente. E esse padrão criará, cada vez mais estresse, raiva, depressão, ansiedade, frustração e assim por diante. Eles estão enraizados na mente, e se manifestam na realidade. E porque, estão enraizados na, mente, são independentes de circunstâncias externas, ou eventos que acontecem conosco. É a mente que cria o mundo ao seu redor. Você é o criador de sua própria realidade, e toda vez que pensa que algo, ou alguém é um problema, isso está enraizado em sua própria mente. Assim que começarmos a ouvir, mais profundamente dentro de nós mesmos, e percebermos quanto poder temos, dentro de nós mesmos, sobre, nossas próprias vidas. Nós, podemos começar, a assumir a responsabilidade de criar, nossa própria realidade, em vez de viver nossas vidas com base nas expectativas, de outras pessoas. Você pode convidar a luz, para a sua vida. A maneira de fazer isso, é deixando de lado tudo o que é negativo, e abraçando o positivo. Ilumine sua vida com vibrações positivas, inspiração e todas as coisas boas. Quando você, deixa de lado, a energia negativa, e abraça a energia positiva, você se torna um farol de luz. Nada no mundo, pode te impedir de ser feliz. Você pode escolher uma vida de felicidade, ou uma vida de miséria. Se você quer viver uma vida feliz, então seja feliz. Não se preocupe com o que os outros pensam, mas, em vez disso, concentre-se em si mesmo. Se algo está errado em sua vida, isso significa que, ainda, não está certo para você. Dê a si mesmo tempo, e espaço para curar e crescer no seu próprio ritmo. Esse processo pode levar meses, ou até anos, mas no final tudo ficará melhor. Você cria a sua própria realidade, por meio de seus pensamentos, portanto, às vezes é importante verificar consigo mesmo, se eles são positivos ou negativos, porque também se transferem, para a realidade. A única, maneira de sair, dessa armadilha, é através da meditação, onde se aprende como aquietar, a mente e ouvir mais profundamente qualquer verdade, que exista dentro dela, seja a sua própria sabedoria ou o que Deus, quer de você no momento. A meditação é uma porta, de entrada para encontrar paz interior, felicidade e conexão com a existência. Está disponível, a qualquer hora e em qualquer lugar. Quanto, mais você medita, mais consciente você se torna de seus pensamentos, e mais poder você tem para mudá-los. A vida é cheia de altos e baixos e, quando as coisas estão difíceis, escolho seguir o caminho que me aproxima de Deus e, principalmente, de mim mesmo. Você nem sempre pode controlar, como as coisas acontecem na vida. Portanto, não se estresse com isso. Apenas respire fundo e deixe ir, o que, está prendendo você. A melhor maneira de encontrar, seu próprio caminho a seguir, o que parece certo. E se isso exigir um pequeno desvio, bem, então é assim que funciona. Ouça sua voz interior, aprenda a confiar em seu próprio caminho, e você descobrirá que o mundo ficará, muito mais rico com isso. Nós te amamos muito. Estamos aqui com você. Somos sua família de luz. Nós somos a Federação Galáctica. Ao. Fonte. Aurora High. Embaixadora da Federação Galáctica. Para o coletivo de alma ascendente. O mundo está passando, por uma grande mudança se preparando, para uma nova era onde a honestidade, e a humanidade são valorizadas acima de tudo. Há tantas evidências, de despertares e crenças em evolução, que estamos nos tornando mais conscientes da interconexão, de todas as coisas. Apesar, da resistência daqueles, que se apegam aos velhos hábitos, organizações e indústrias estão começando a desmoronar, e novos líderes começarão a surgir, com cuidado genuíno por seu povo, e pelo planeta. Este fenômeno global, é um momento emocionante para se estar vivo, e todos nós estamos sendo chamados, para nosso propósito maior. Podemos mudar, nossas próprias vibrações estando atentos, conscientes de nossos pensamentos, e emoções e irradiando amor, e positividade onde quer que vamos. Juntos, podemos ser a mudança que desejamos ver, no mundo e criar um mundo melhor para nós, e nossas futuras gerações. Em última análise, essa mudança é sobre perceber nosso verdadeiro, e maior potencial como seres humanos, e causar um impacto positivo e radical, no mundo ao nosso redor. É, importante para sua alma, se concentrar no futuro, em vez de ficar preso ao passado. Como guerreiro e sobrevivente, você tem uma capacidade inigualável, de se adaptar, especialmente durante, os momentos de trabalho e desafios internos. Agora, você está sendo instado a dar as boas-vindas à sua transformação. O processo, de regeneração rumo à sua nova vida, livre de fardos já está bem encaminhado. Embora possa parecer, mais confortável e familiar adaptar-se às lutas do passado, cavar um pouco mais fundo, e encontrar a força para vibrar mais alto. A percepção consciente é sempre, o primeiro passo. Você nasceu um líder, mesmo que seja um exemplo maior de humanidade, neste mundo está destinado a inspirar, muitos outros. Você está no final da jornada de seu herói, é hora de cruzar o limiar, para uma dimensão muito mais elevada, em si mesmo para celebrar suas vitórias, de ascensão. Ao passar pelo processo de cura, você pode sentir tristeza, pelas oportunidades que perdeu, pelas pessoas que o decepcionaram e pelo que você merecia, em seus anos de desenvolvimento, mas perdeu. Não há problema em ficar triste, e com raiva às vezes durante este processo de ascensão. Isso mostra o que, precisa de seu amor, cuidado e atenção, lembrando do que precisa ser curado. Você é constantemente, apoiado por incontáveis seres de luz úteis, embora nem sempre sinta a presença deles. Quando estamos ressoando, em vibrações mais baixas, não as sentimos, mas elas sempre são sentidas em nossas, energias superiores. O amor é onipresente, mesmo de formas imperceptíveis. Em seu caminho de ascensão, sempre e inesperadamente, suas necessidades serão atendidas, com amor e atenção mais compassivos. Durante esses momentos de intensa energia, é essencial ser gentil, consigo mesmo. Você pode encontrar aspectos reprimidos, de seu ser que já estiveram em conflito, Mas esse processo é fundamental, para sua transformação em direção, a um eu renovado. Sua sabedoria interior é profunda, especialmente, ao reconhecer, que você é inerentemente digno, amado, Único e especial aos olhos de uma fonte amorosa, de energia luminosa, sem a necessidade de cumprir quaisquer condições externas. Muitos caem na armadilha, de tentar atender as expectativas da sociedade, ou condições pré-definidas, Mas isso não contribui para o seu propósito final. As almas ascendentes, estão presentes e levam as coisas. 1. Pouco mais tranquilos consigo mesmo, tendemos a ser autocríticos, e esperar a perfeição interior, O que aumenta a pressão sobre o nosso ser. Respire fundo, para se lembrar de que você, não está perdendo nada. Ainda há muito tempo para você, alcançar o que quer que sua alma, anseie expressar aqui. A noção de que você está atrasado, ou ficando sem tempo é baseada, no medo celular existente que, eventualmente, se libera de seu sistema. Quando você muda sua atenção, para o momento presente, você se permite honrar e apreciar, cada momento como ele é. Isso permite que você, explore seu poder interior e crie a partir, de um lugar de autenticidade. Isso cultiva paciência e confiança, no processo, sabendo que você está exatamente onde precisa, estar neste momento. Lembre-se de que o verdadeiro, poder, está na sua capacidade de criar, no momento presente. Hoje, reserve um tempo para se conectar com aquele espaço interior, de amor próprio ou de seu jovem interior, reside e está esperando que você reconheça, tudo o que você realmente é. Não há necessidade de mudar, ou melhorar a si mesmo, porque você é uma obra de arte ascendente, e está abrindo caminho para a sua jornada, de plenitude é, autorealização. O realinhamento metafísico, está ocorrendo em seu sistema enquanto, ele continua a se atualizar. Houve uma recente, e profunda purificação e limpeza interna, que ocorreu em seus sistemas. Seu projeto, está sendo ativado, em uma frequência mais alta, de hertz, isso parece uma ruptura interna com o paradigma existente, isso também pode aumentar a ansiedade e o medo. O corpo celular, está limpando, e se relinhando com as mudanças físicas, internas. O desconforto do realinhamento, e os sintomas da ascensão, que o acompanham são temporários. É um forte sinal, de que seu sistema está atualizando. A recente purga e limpeza, foram necessárias para ativar seu projeto, de frequência superior. Seja gentil consigo mesmo, enquanto passamos por esses tempos, energéticos intensos. Você está encontrando, partes de si mesmo com as quais esteve, em batalha por muito tempo e agora está emergindo, em alguém novo e verdadeiro. Embora possa parecer perturbador, saiba que seu corpo, está se realinhando com as mudanças físicas internas. Permita que este processo se desenrole, confie na jornada, você está sempre subindo a novas alturas em si mesmo. Fonte, Ascension. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos. Vitória da Luz 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri